Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo da nossa série sobre o computador de 8 bits O último vídeo da série, tudo que é bom dura pouco, mas no vídeo de hoje vamos demonstrar como você faz o troubleshooting do computador Que nada mais é do que a solução de possíveis problemas que você pode encontrar no decorrer da montagem Inclusive problemas que eu mesmo encontrei enquanto construía esse cara aqui O vídeo está bem interessante, vale a pena conferir Esta série foi um oferecimento da Tiger Comp componentes eletrônicos Vamos agradecer muito a Tiger Comp por incentivar esse conteúdo aqui no Brasil E aqui embaixo, tigercomp.com.br, a loja fera em componentes eletrônicos Acesse e confira, tem os kits para você comprar com todos os componentes Para você mesmo fazer o seu computador de 8 bits E ainda por cima, pode utilizar o cupom de desconto WRKids na sua compra Vamos para a aula de hoje, segura aí! No detalhe para você, a primeira coisa que eu chamo a atenção de você É que os barramentos da protoboard em si apresentam uma resistência Inclusive, após fazer toda a montagem, termos todos os blocos construídos Medir com o ohmímetro, a resistência dava algo em torno de 50 ohms Para você ter uma noção E esses 50 ohms já fazem muita diferença na distribuição de energia pelos circuitos integrados Então, se você pegar o voltímetro e medir sobre cada circuito integrado Você vai observar que possivelmente, alimentando com uma fonte de 5 volts Você não terá certinho 5 volts Terá algo em torno de 4, 4,1 Talvez uns 4,5 volts Para contornar este problema, é interessante você passar Estas barrinhas de alimentação aqui extra Você está vendo aqui Então, estes fiozinhos todos foram soldados com pininhos Onde conectamos aqui nos barramentos de energia Você está vendo aqui o cabinho no detalhe para você Além de já termos previamente colocados os cabinhos aqui O azul e o vermelho em todas as protobordes Neste sentido e neste aqui Para distribuir bem a energia Conforme a qualidade da protoborde Essa resistência observável vai diminuir Muito provavelmente a condutibilidade será maior Certo? Como você pode observar Passamos os cabinhos de alimentação também Aqui por cima do barramento Com o intuito de reforçar esta questão aí Como você está vendo É que do lado esquerdo do computador Também temos estes cabinhos Tudo com o intuito de aumentar a distribuição de energia Então, este é um procedimento que provavelmente você terá que fazer No seu computador de 8 bits E aí após Distribuir estes cabinhos aqui Medindo com o ohmímetro Verifiquei aí uma resistência máxima de 10 ohms Então ficou muito bacana mesmo O resultado ficou bem melhor Agora você está vendo aí no detalhe O circuito de RAM e MAR Está vendo aqui Nosso Memory Address Register Aqui a memória RAM do processador Do computador de 8 bits Aqui o circuito de programação Com os seus MUCs Seus multiplexadores E esse circuito galera Teve uma alteração no diagrama esquemático Mas quem já montou ele Não se preocupe que não é nada muito complicado E inclusive estou deixando todos os esquemáticos de novo Para download Todos totalmente atualizados Para você conferir aí na descrição Revisando aqui A nossa página 1 É totalmente igual É a mesma coisa No circuito de RAM e MAR A página 2 Já aparece uma alteraçãozinha aqui Olha só Temos o 555 aqui Que foi utilizado como biestável Por que? Para o circuito de programação Aqui Para a seleção entre modo programação E modo de execução O PROGRAM e RUN Ficar mais estável E apresentar um nível lógico Bem definido Aqui uma transição bem definida De LOW para HIGH Ou HIGH para LOW Por que? Muitas vezes quando Como estávamos essa chave aqui Existia uma interferência dela Que causava algum problema No armazenamento de um dado Em um endereço de memória Que muitas vezes o dado era alterado Quando voltávamos para o modo de programação Por exemplo Ou quando íamos para o modo de execução Isso se dava devido a um pico de tensão Que essa chave Pois é um contato mecânico Está aqui a chavezinha Que essa chave causava Agora se você observar Tem o 555 aqui É esse cara aí E na configuração biestável Ele gera um sinal bem bacana Aqui no pino 3 Onde então conseguimos Comutar entre os modos de programação E execução Sem maiores problemas Está aí o esquemático E na página 3 Mais uma modificação Peguei aqui E utilizei um MUX Do 74LS157 Lembrando que havíamos implementado Um MUX discreto Com 74LS00 Então se O sistema ficou mais interessante Com esta aplicação Pois o MUX Do próprio integrado Já com o MUX pronto Funcionou melhor E aí não tivemos mais problemas Na parte de armazenar o programa No computador de 8 bits E funcionou Totalmente Ainda aproveitamos O 74LS00 Para o Contra-clock O clock Defasado 180 graus Ou clock invertido Como você preferir Desse circuito integrado Aqui Então uma porta NAND dele Recebe o clock Original E aí o clock Negado Vai lá para o circuito Que faz O controle De ciclos de busca E execução Pois Pelo simples fato Desse circuito integrado Estar mais perto Do circuito Do contador De ciclos de busca E execução E aí desta forma Foi necessário Um fiozinho menor Outro detalhe Que eu quero chamar A atenção de você É que aqui a fonte Ao invés de aplicarmos 5 volts Estamos aplicando 5,2 volts Isso já ajuda A contornar Aquele problema De distribuição De energia Pelas protobords Uma vez que Os circuitos integrados Vão receber Os níveis Mais próximos De 5 volts E aí você pode Fazer o teste Com a sua fonte De alimentação Aumentar um pouquinho A tensão dela 5,1 E aí mede A tensão Sobre os pinos De cada circuito Integrado 5,2 Mede Então o mais próximo De 5 que você conseguir A partir da fonte Original Sobre cada circuito Integrado Melhor será O funcionamento Do computador De 8 bits Lembrando Que tem aquela questão Da disciplina estática Para ele reconhecer Bem os níveis Low E os níveis High Se a tensão Sobre o circuito Integrado Não estiver Próxima Dos níveis TTL Principalmente Se tratando De circuitos Integrados Da família TTL Pode haver Algum problema De lógica E aí não será Um erro Na sua montagem E sim Um detalhezinho Ali De um nível Lógico Não reconhecido Ou reconhecido De forma errada Basicamente Foram estas As modificações E os cuidados Com a montagem Muitos cuidados Já revelamos Para vocês No decorrer Da série Fomos dando dicas Para você Que está montando E eu desejo Uma boa sorte A todos Que forem Construir Esse sistema Quem tiver A oportunidade Vale muito A pena É muito gratificante Você enxergar Como você está vendo Aqui no vídeo Mesmo Você enxergar Bit a bit Em um nível Baixíssimo De abstração O funcionamento De um processador Isso vai lhe trazer Uma compreensão Muito maior Da eletrônica digital Dos processadores E dos microcontroladores Que muita gente Já trabalha Hoje em dia Com um sistema Simples Circuitos integrados Discretos Que propomos Aqui nesta série Para você Então dúvidas Comentários Aqui embaixo Vou procurar Esclarecer as dúvidas Da melhor forma possível Sempre que houver Tempo Mas não deixe De perguntar E deixe o seu feedback Diga o que achou Desta série É muito importante Para nós Termos este retorno De vocês Para sempre Capricharmos No conteúdo E trazermos O melhor Conteúdo Possível Chegamos ao final De mais uma série De sucesso Aqui no WRKids Channel A série sobre O computador De 8 bits Vamos trazer Updates Para esse cara Aqui Muito provavelmente Então deixe o seu like Capriche muito Nesse like Peça bastante Aqui nos comentários Compartilhe A playlist De construção Que está disponível Já no canal Com todos os vídeos Para todos os seus amigos Toda a galera Que gosta deste tipo De conteúdo Processadores Eletrônica digital Pois aprendemos Muita coisa Sobre isso Com esse dispositivo Aqui Essa montagem Muito interessante Então compartilhem Mesmo Aí podemos No futuro Pensar em updates Para ele Trazer outros softwares Outros exemplos De programação E também Trabalhar em outras Séries relacionadas Como o computador Com o Z80 Que a galera Está pedindo bastante Então vamos Trabalhando para isso E cada vez Trazendo melhor Conteúdo Para todo mundo Acompanhe todos Os cursos Séries Projetos Tutoriais Aqui do canal Porque isso é Engenharia O uso Intencional Da ciência Agradeço A audiência De todos Por hoje É isso Vou ficando por aqui Aquele abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau